A 10 eu saio do morro em cima da XRF Trajadão e perfumado, o resumo é o que elas querem Tô com o manto do Flamengo, chamarisco de mulher Se tenta atrasar meu lado, vai ficar no pé Fazer a nova gestão do morro, a tropa do mais fofo É os menino do moço Passei despercebido na pista, trem-bala tá passando A buceta dela pisco Passa no meu porte, grava pro Tik Tok Fala pra tua amiga que o menor te deixou forte Passa no meu porte, grava pro Tik Tok Sabe que nós gosta, mas nós nunca se envolve Nós é a nova gestão do morro, a tropa do mais dolo É os menino do moço É os menino do moço Passei despercebido na pista, trem-bala tá passando A buceta dela pisco Passa no meu porte, grava pro Tik Tok Fala pra tua amiga, fala pra tua amiga que o menor te deixou forte Passa no meu porte, grava pro Tik Tok Sabe que nós gosta, sabe que nós gosta, mas nós nunca se envolve Mas mais mais seja, eu gostei, mágico com você Mas mais esse é o DJ e látima, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Nóis é a nova gestão do morro, a tropa do mais dolo O que mais dolo é os menino do moço Passei despercebido na pista Trem bala tá passando a buceta dela pis Passa no meu porte, grava pro Tik Tok Fala pra tua amiga que o menor te deixou forte Passa no meu porte, grava pro Tik Tok Sabe que nós gosta, mas nós nunca se envolve Faz mais esse é o DJ Aladim Sucesso pra mulherada Sucesso pra mulherada Sucesso pra mulherada